O relacionamento vai acabar ali, não faz nem sentido ter um relacionamento desse Uma pessoa que tem essa cabeça de que eu não vou mudar Eu não vou cumprir com a expectativa do meu parceiro Então muita gente fala que, ah, eu não tenho a obrigação de cumprir com a expectativa do outro Mas a gente, quando tá num relacionamento, a gente tem a obrigação de cumprir com a expectativa da pessoa que tá ali com a gente Ela tem uma expectativa, a partir do momento que eu rompo com aquela expectativa Ele vai lá e fala que não gostou Não me critica, mas me dá um feedback de alguma forma Eu tenho duas opções Ou eu falo que eu sou do meu jeito, que eu não vou mudar e o relacionamento vai tender a piorar e vai terminar, óbvio Ou eu viro e falo assim, capto aquela informação e falo assim Não, realmente, eu poderia estar sendo uma pessoa melhor Poderia estar sendo uma mulher melhor Vou lá e mudo Isso daqui nunca vai ser você perder sua essência, né? As pessoas, elas têm uma visão errada de que eu sou um só Então, ah, eu sou uma mulher só Sendo que dentro da Catarina existem várias versões da Catarina Existe a Catarina filha, existe a Catarina que às vezes vai se arrumar mais Existe a Catarina mulher, então existe a Catarina várias versões E não é porque existe uma Catarina principal, né? Uma versão principal que as outras deixam de existir E aí E aí